A parceria Quiver com LojaCore começa agora nessa sexta convenção. Com grande prazer que a gente está aqui apresentando as nossas soluções em parceria para aumentar a visibilidade dos produtos frente aos corretores da LojaCore. Acho que a Quiver tem muito para contribuir com eles e é um evento de sucesso, a gente pode dizer, é isso. Para todos os conveniados da rede LojaCore, que a Quiver está chegando para ser um parceiro de qualidade, entregando soluções para os corretores que gerem valor e que façam com que o corretor consiga produzir cada vez mais e aumentar essa rede que é tão bacana e tão bonita construída pelo pessoal da LojaCore. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto